Controle Arcade, original da Nintendo, para o NES 8-bits, meu jovem. É, o produto feito em 1987, anos 80, e que está comigo desde a época. Já foi muito usado, já foi muito jogado, o Nego pisou até em cima dele, mas pelo que vocês estão vendo, esteticamente, o funcionamento perfeito. Base de metal, os pezinhos de borracha nunca soltaram. Então, controle com a mesma resistência que existia na época, quando ele era novo e foi tirado da caixa. E eu vou mostrar para vocês algumas das suas funções em um jogo de arcade, que é bem legal, bem o estilo mesmo dos jogos que necessitam de um controle arcade. Ele foi feito assim, com esse design, para trazer, foi uma ideia da Nintendo, né pessoal? Para trazer a experiência arcade para a casa das pessoas. Colocaram botões de turbo ajustáveis, colocaram um botão de slow motion, que no NES ajuda você contra os seus oponentes, né? É uma função interessante para você ter no NES. Ele é considerado ainda hoje como a experiência arcade do NES, e ele é considerado também como um dos melhores controles que a Nintendo, um dos melhores acessórios que a Nintendo já produziu. E no filme Caça Fantasmas, foi com um desse aqui, que eles conseguiram guiar a Estátua da Liberdade, Caça Fantasmas 2, vocês não se lembram disso? No filme ele usa um NES Advantage para controlar a Estátua da Liberdade, para que ela fosse até o centro da cidade, lá onde estava o Stay Puft, né? Não é isso? É, meu jovem! Entre outras referências interessantes da cultura pop, que lembraram e incluíram o NES Advantage. Mas vamos jogar um pouquinho para vocês verem? Porque realmente ele é uma maneira prazerosa de você jogar o NES 8-bits. Responde muito bem, responde muito rápido. Eu que sou um jogador ruim mesmo. Vamos colocar um turbo aí, vamos ligar um turbo? Colocar mais forte? Ai que beleza! Assim fica muito fácil, vamos lá. Vamos dar um cacete em alguém aí. Double Dragon 2 do Nintendinho, um jogo excelente. Que mesmo hoje aí, você ainda gosta de jogar, ouvir a música. Bem interessante mesmo. Vamos colocar aqui, sem o turbo, para vocês verem, ó. É necessário pressionar, né? Com o turbo, você já mantém só um toque e você tem a sequência aí de socos. Isso aí. Cabo original, pessoal. Vale lembrar, viu? Tantos e tantos anos, nem o cabo, que é uma coisa comum de estragar, né? Se estragou. Ele tem também uma coisa interessante, que essa parte aqui, ela tem uma borracha. Então não consegue o pó entrar, você limpa só externamente. Quer dizer, pensaram em tudo, trouxeram para o jogador de NES a experiência de ter um arcade em casa. Um arcade com o nosso querido Nintendo 8-bits. É, meu jovem, a Nintendo não é de brincadeira. Até mais, até a próxima.